Nobre, uma pergunta relacionada àqueles fósseis que afirmam que são corpos de extraterrestres encontrados em Minas, no Peru. Há veracidade nisso? Há algo na Bíblia que fala sobre alienígenas extraterrestres em formas corpóreas e não espirituais? Então é isso, a pergunta do nosso irmão Júlio sobre esses fósseis que foram encontrados e teve até uma grande repercussão. Nós já tivemos, há alguns dias atrás, uma grande repercussão também de uma sessão que foi feita no Senado de pessoas que trabalhavam ali em altíssimos cargos falando sobre isso, que tinham encontrado fotos, pessoas tinham mostrado fotos para ele, enfim, sobre questão de extraterrestres, de naves. E agora nós temos também esta situação de alguém que disse, mostrando, na verdade, supostos fósseis extraterrestres. Vamos colocar aqui a imagem aqui para a gente ver, olha só. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui, peraí ainda. Vamos lá, olha aí. Supostos corpos de aliens com mil anos, alguns já dizem que é de 1700 anos, foram expostos no Congresso do México. Foram encontrados em Peru, né, e foram expostos no México. Dois cadáveres vindo de Cusco, no Peru, olha aí. Olha aí as imagens aí. O evento foi liderado pelo fólogo Jamie Mousson, que disse sobre o juramento que os corpos não fazem parte da evolução terrestre. Ele disse que não são parte da evolução terrestre. E que, depois de desaparecer, não há uma evolução posterior. Depois de desaparecer, não há uma evolução posterior, né, ou seja, encontraram esses aí e não há mais fósseis, falando que continuaram evoluindo e tal, né. Segundo o que ele diz aí. Temos aqui as imagens e tal. Olha aqui, a imagem aqui do suposto fóssil, né. Bem... Bem parecido com aquele filme do E.T. Quem realizou os análisis de carbono-14. Estos seres têm alrededor de mil anos de antiguidade. É dizer, não se trata de seres que foram recuperados em naves, que são estrellamentos, mas são seres que estavam sepultados em minas de diatomea. Eles que eram, né, estavam sepultados, né. Em Minas... Passa aqui um pouco e tal. Ah, basicamente é isso, né. Está dizendo que são corpos que foram encontrados completos, né, íntegros, não foram manipulados no interior. E que têm uma série de elementos que os fazem verdadeiramente extraordinários. Por favor, Joyce Mantilla, se queres... E aí tem umas outras imagens aqui. Deixa eu ver se isso aqui vai aparecer. É... Que ele mostra aqui. Aqui não tem, né. É... Tem uma imagem que ele mostra em outro site. Eu não vou nem abrir aqui, porque eu não preciso que ele mostre o... O... O raio-x, né. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem mais imagens? Não. Isso aqui é a mesma. Em colaboração, pois... Ah, tá aqui. Aqui ele mostra aqui um pouco mais. É... Sobre como seria, né. Três dedos. Vamos ver mais aqui. Ó, aqui as imagens devem ser um... Um... Uma... Como é que é o nome? Uma tomografia, né. Provavelmente foi isso. Fizeram tomografia. Polvo blanco que, mediante microscópia eletrônica, identificamos como polvo de diá... Ele fala microscópia eletrônica. Deve ser tomografia, né. Porque eles falam de outra forma. Identificam tomografia... Microscopia eletrônica. Tem a tomografia e tem a... Resonância magnética, né. Enfim. Identificamos como polvo de diatomea. O que permite a desecação dos corpos. Assim como a ausência de generação de bactérias, hongos e fauna cadavérica. A presença deste polvo permite a perfecta conservação por desecação de estes corpos. Provocando um processo de conservação natural através do tempo. O qual pudimos calcular aplicando a prova de carbono 14. Aqui ele mostra, né. Tem até uma massa cerebral dentro. Mismo que señalou e datou um promedio de mil anos de antigüedad. Isto hace, del lugar del hallazgo de estos cuerpos, um lugar idóneo para su conservación y preservación por quien... Ele está falando que é um local que eles foram encontrados. Era um local que era muito apto, né. Assim que... Para que estes corpos fossem conservados, né. Se estivesse em outro lugar, provavelmente não teriam sido tão bem conservados, né. É isso que ele está falando aí. Enfim. Uma série aí de situações que ele apresenta. Que não dá para a gente ter uma prova, vamos dizer assim, definitiva. Eu vou aqui comentar sobre isso. O que é que eu acho, né. Será que realmente são seres de outros planetas? Não são? Como é que é isso? Bem, de fato aqui nós estamos diante de uma... Pelo menos até o momento, né. A gente não sabe se isso vai se confirmar. Tudo isso pode ainda, tá, ser uma grande fraude também. Não é novidade se isso for uma grande fraude. Mas assim, está muito bem elaborado, vamos dizer assim, né. Parece algo bem fidedigno. Agora, pode ser também que não seja. Não é a primeira vez na história da humanidade que cientistas fazem grandes fraudes, enganam. É... Por muitos anos até, a comunidade, a própria comunidade científica consegue enganar. É... Então assim, não seria a primeira vez que, se caso isso seja uma fraude, né. Não seria a primeira vez que isso acontece, né. Isso poderia ser uma montagem com vários corpos e animais diferentes. Poderia ser até mesmo naquela época. Poderia. Bem difícil. Enfim. Vamos lá. Deixa eu falar o que é que eu acho disso aqui. É... Isso prova, né, que existe vida em outros planetas. Isso prova que existe ETs e tal. Nem sempre, tá. Isso... Como eu disse, isso precisa ser investigado. Isso pode ser alguma espécie de algum animal desconhecido que existe aqui na nossa terra. Eles dizem, parece, que o DNA, né, não é humano, mas isso não significa que seja extraterrestre. Enfim. Eu acho que a gente tem que esperar. Tem muita gente criando aí muitas especulações sobre isso. Olha, porque isso aí vai se comprovou agora que realmente eles existem e tal. Não é bem assim. A gente tem que ter paciência. A gente tem que esperar que isso se comprove. Que outros cientistas, tá. Aí que a gente vai ver a veracidade ou não da história. Olha, se eles puderem ter acesso a esses fósseis, se eles puderem estudar esses fósseis de uma forma ampla e profunda, aí, se eles comprovarem, olha, pode se tratar de uma outra espécie de animal. É, realmente, aqui o DNA não parece com nada do nosso planeta. Pode se tratar de um ser realmente que não pertence à terra. Enfim, se chegarem nesse tipo de conclusão, aí sim. Agora, se fizerem, né, ou seja, se esconderem esses fósseis, se deixarem isso aí, ninguém pode ver, ninguém pode tocar, ninguém pode pesquisar, ninguém pode examinar de perto esses fósseis. Então, vai ficar na cara que é mais uma fraude. Vamos esperar, vamos observar pra gente ver se isso procede ou não, né? Você gostou desse vídeo? Então, não esqueça, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para que a gente possa alcançar um número ainda maior de pessoas. E não se esqueça, todas as terças e quintas, temos lives às 8 horas da noite, aqui no canal Apocalipse em Foco.